Mundou! Chegou a hora de criar e brincar com o Mundou, a massa mágica de modelar que nunca seca. Ela é macia, leve e fácil de brincar. Com o Mundou Pilhotes, você faz brindos cachorrinhos. É só colocar a massa no molde, tirar a manivela e o prorro. Com a lojonete, você faz hambúrgueres incríveis. E com a pizzaria, você cria suas pizzas favoritas. Mundou! Você pode criar e recriar quantas vezes quiser. É da Long Jump! Mundou!